Fala galera, beleza? Eu sou o Nathan e estou trazendo hoje para vocês um vídeo muito legal aqui no canal. Vocês sabiam que entre a versão 95 e 98 do Windows também existiu uma versão Windows 96? Pois é, esse foi um projeto criado pelos desenvolvedores da Microsoft que não chegou para o usuário final e foi depois arquivado esse projeto. E para que ele não caísse no esquecimento de todos os desenvolvedores da Microsoft criaram uma página na internet você pode usar essa versão do Windows 96. Bem legal isso, não é? E para você usar essa versão e conhecer, se você também não conhecia, não chegou ao seu conhecimento essa versão do Windows 96, é só você clicar no meu link fixado no meu comentário nesse vídeo. Eu irei abrir agora o meu navegador e vou colar esse link na minha parte superior e acessar essa página na internet. Espera aqui agora, dá bote, deu bote e já temos a versão do Windows 96. Você pode apertar em seu teclado, a sua tecla F11, para ter uma experiência mais realista ao utilizar essa página em seu navegador. Bom, você tem todas as funções do Windows funcionando em uma versão web. Então é uma versão Windows 96 web, por exemplo. Vamos dar esse nome para essa página aqui na internet. Tem plano de fundo, tem barra de tarefas, tem ícones no seu desktop e o melhor de tudo é que é tudo executável. Você pode, por exemplo, acessar até mesmo o seu menu iniciar do Windows 96. Olha só que barato isso, né? Também você pode acessar os arquivos que teriam em seu computador através do seu computer. Aqui na parte superior tem para você essa janelinha que você pode colocar na sua tela cheia. Pode miximizar, enfim, pode fazer tudo o que você quiser. Basicamente, instalar o Windows na página aqui na internet, você pode utilizar sempre que você quiser. Mata essa nostalgia de utilizar essa versão do Windows 96, que também vai fazer você relembrar de versões anteriores. Temos então o disco local C, temos tudo o que teria essa versão do Windows. Temos também o terminal aqui para que a gente pode utilizar como algo similar ao CMD do Windows. E utilizar, digitar aí os seus comandos que você quer executar nessa versão do Windows 96. E o melhor de tudo é que você também pode instalar alguns games para você jogar. Olha só que legal. Tem aqui um ícone já matado em seu desktop, chamado Gaming, que você clica duas vezes e espera carregar para você. Essa página aqui com o símbolo do meme está carregando a página. Temos aqui o estúdio, no caso da Microsoft. E tem um jogo que já vem para você instalado, que você pode jogar dando um Start Gaming. Vamos colocar no default mesmo aqui. Eita, o som está muito alto. Vamos abaixar aqui o som do jogo. Tem até som, está vendo? Aqui é bem legal. Então, essa seria a versão do Windows 96. Tem esse joguinho para você se divertir jogando em seu computador. Muito da hora, né pessoal? Então, vamos sair do nosso game aqui agora. Agora que você já sabe que existiu uma versão do Windows 96 e também que os seus desenvolvedores criaram uma página na internet, é só você correr através deste link. E meu comentário é fixado nesse vídeo aqui, para você também ver de perto e ter essa experiência de como seria essa versão do Windows 96, que ficou entre o Windows 95 e 98, porém não chegou para o usuário final. Vamos então finalizar esse vídeo aqui no canal através dessa tela, dessa imagem aqui do Windows 96. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um conteúdo aqui no canal DHTUTOS. E muito obrigado a todos vocês que viram esse conteúdo até aqui. E a gente se vê em um próximo vídeo aqui no canal DHTUTOS. E aí Vamos lá.